Representantes indígenas do Estado da Bahia se reuniram com o ministro interino do Ministério da Educação, MEC, Vitor Godoy, para tratar de assuntos voltados à pauta educacional, como o programa Bolsa Permanência, PBP, que já disponibilizou duas mil vagas para estudantes indígenas e quilombolas. Agora serão oferecidas mais de mil novas bolsas, ofertadas ainda este ano, representando um investimento anual de quase 11 milhões de reais. A reunião contou com a presença de professores e líderes dos povos Tuxá, Caimbé, Trucar, Tupã, Pataxó, Rã-Rã-Rã e Quiriri. As inscrições para o PBP estão previstas para julho e o valor da Bolsa será de 900 reais mensalmente. O programa é destinado à concessão de bolsas para estadia de estudantes de graduação em instituições federais de ensino superior, que têm a finalidade de minimizar as desigualdades sociais, étnico-raciais e contribuir para a permanência e diplomação dos estudantes de graduação em situação de vulnerabilidade socioeconômica, em especial os indígenas e quilombolas. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, América Melo. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília